A Lâmina Não pode acertar como nenhuma outra, não é? É uma questão de mão, não de aço. Com pressa! A Lâmina Acho que sei como libertar o Dandelion. Tem um plano, mas vamos precisar do Dudu. Temos que encontrá-lo. E que plano é esse? O nosso amigo Duplice vai assumir a forma de Meng e ordenar que Dandelion seja transferido para Oxenfort. Podemos pegá-lo no caminho. Genial. Mas como você pretende encontrar o Dudu? Vocês são amigos. Tem alguma ideia de onde ele possa estar se escondendo? Quando se trata de um Duplice, a questão nunca é onde, mas como quem. No passado, quando tinha problemas, ele desaparecia e reaparecia pela manhã como outra pessoa. Mas desta vez... Desta vez, ele não retornou. Precisamos convencer o Dudu a se revelar. Algum amigo com o qual possamos entrar em contato? Alguém em que ele confie? O Dandelion, a trupe de Irina Renardi e só. Sério? Não tenho certeza que ele tinha outros amigos. Passava a manhã e tarde com a trupe no palco ou na plateia. Então ele gostava de ir às apresentações de Mímica? Sim. Na verdade, me surpreendeu que ele não tenha vindo nos ver depois que tudo aconteceu. Ele certamente poderia ter contado com a ajuda dos Raposas. Hum... Então, se esses Mímicos estão dispostos a ajudar? Só precisamos mencionar o Dudu. A Irina e a companhia têm uma dívida muito grande com ele. Quem sabe possamos usar uma peça, colocar uma mensagem para o Dudu em algo, sabe? Para atraí-lo. Não é uma má ideia? Mas eu duvido que apenas algumas falas bastem. Além do mais, você acha mesmo que o Dudu passa o dia inteiro nas apresentações que ele já conhece? Então, o que você sugere? Temos que escrever uma peça completamente nova desde o começo. Algo novo, grandioso, algo que chame a atenção do Dudu. Então, o mais importante é que deve ter um título esplêndido. Terá de ser a fofoca da cidade. Se quiser, podemos começar agora mesmo. Certo. Acho que podemos começar a escrever a peça. Alguma ideia para o enredo? Na verdade, eu estava esperando que... O importante é convencer Dudu de que ele pode confiar em você. E de que queremos libertar o Dandelion. A mensagem deve ser clara, mas naturalmente mesclada à essência dramatúrgica da peça. Ou seja, precisamos de uma estrutura dramática adequada. Está acompanhando? Sim. Entendido. Vamos procurar uma forma de expressar o nosso conteúdo. Uma história contemporânea e envolvente seria o ideal. Quem sabe uma sobre o Condottieri de Poves. Já sei. Sobre Lorenzo Mola. Um conto sobre um bandido charmoso, mas impiedoso. E o duplice que o engana. Agora o duplice precisa se esconder e só pode contar com a ajuda do seu amigo. Que é um bruxo. Que por sua vez está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a sua fe... Não, melhor. Sua amada. O que acha? Sua ótimo. Acha mesmo? Lorenzo Mola? Sim. Talvez não. Espera. Já sei. Vamos armar a história do Ouriço de Elenvaldi. Amantes secretos, o seu noivado, uma maldição, uma rainha má, sim, nos ame a noite. Mas... Então, ele revela o seu rosto. Ele é um monstro que está lá para roubar a Princesa Pavita. Querem matá-lo, mas naquele instante aparece um bruxo. E tudo termina maravilhosamente. Então é isso, sim? Queria dizer alguma coisa? Precisamos de um bom título. Ouso dizer que isso é mais importante do que a história. Tenho algumas ideias. Talvez você possa escolher. Vai mesmo considerar a minha opinião desta vez? Mas é claro. Somos parceiros nisto. Eu só estou no comando. Tenho dois muito bons. A redenção do duplice e o metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Qual prefere? Vamos ficar com a redenção do duplice. É mais curto e popular. Só há um problema. Não há duplices nessa história. Só há uma princesa e um ouriço amaldiçoado. É bem simples. Só precisamos trocar o duplice pelo ouriço. A mensagem é isso que importa. É... Um bruxo chega e salva o duplice. Entendeu? Hum... Está bem. Então é uma comédia. Estava pensando em algo dramático, mas se preferir algo mais leve... Escute. Só decida e eu vou dar um jeito. Acho que a comédia é mais segura. Muito bem. Tenho trabalho a fazer. E você... Escolha um cantinho, sente-se e leia em silêncio. Ou... Só pense. Está bem? Está bem. Já que não precisa de ajuda para escrever. Geralt, espere. Uma rima para bruxo. É... Um luxo? Ah... Só fique quieto. Pronto. Poderia fazer uma pequena obra-prima com isto se tivesse mais tempo, mas... Acabamos de ficar sem. A mensagem secreta para Dudu. Como você a fez? Mensagem oculta? Você ia colocar algo como... Venha o pescador-rei ao amanhecer, ou... Isso não combinaria com a linha da peça. Nadinha. Você a escreveu para entrar em contato com Dudu. Esse era o objetivo. Está bem. Então, como vai ser isso? Não sei. Estava contando com reconhecê-lo pela sua cicatriz. Ou improvisar. Vamos nos preocupar com isso depois. Primeiro, precisa levar o roteiro para a Madame Irina. Tem certeza que sabe onde encontrá-la? A trupe está se apresentando no pátio do açougueiro, saindo pela praça principal. Encontre-nos mais tarde. Até mais. Você quer me deixar bêbada, senhor? Se eu estiver aqui, eu acho que vou parar de vir aqui. Vamos em breve. Vamos em breve. Vamos em breve. O pior lixo escorre para no... Aqui se arrasta um bruxo. Veja lá. O que você quer? Tem coragem de repetir essa calúnia na minha cara? Prontamente. Você é um mutante. Uma aberração. Uma relíquia inútil de uma época passada que deveria ser queimada como um galho seco. Para uma relíquia, eu sou muito bom com uma espada. Sem onde cortar para você sangrar até a morte antes de cair no chão. Não tem mais nada a dizer? Que bom. O pregador é feroz com as palavras. Mas é só gritar com ele que ele enfia o rabo no meio das pernas. Vamos lá, pessoal. Aonde é que vai? É um lugar de cultura, não um chiqueiro... É aqui que a trupe da Madame Irina se apresenta? É. Mas só pode entrar com o ingresso. É certo que não tem peça agora. Mas os atores estão ensaiando. O processo é interessante de se observar. Então, quer uma entrada? Não tem peça. Você que disse. Ainda pode comprar uma entrada. E então? Precisa de uma entrada? Sim. Uma. Tome. Só fique fora de vista, certo? Os atores ficam bem tímidos enquanto ensaiam. Madame Irina, podemos conversar? Geralt de Rivia, o Dandelion nos contou tanto sobre você. Ele está com você? Não. Mas espero trazê-lo de volta em breve. Estou aqui para falar sobre o Dudu. Hum... Vamos falar no meu quarto, nos fundos do teatro. Lá não seremos perturbados. Como posso ajudar? Não vimos o Dudu ou o Dandelion recentemente. Quero montar uma peça. Algo que realmente chame uma multidão. Entendo. E você espera chamar a atenção do Dudu também, trazê-lo até aqui. Então precisa ser uma peça completamente nova? E quem irá escrevê-la? A Priscila. Na verdade, ela já terminou de escrever. Conta a história de um bruxo que resgata um duplice da morte certa. Hum... Soa interessante. Darei uma olhada com gosto. Mas temos que pensar em como espalhar a notícia e organizar proteção. Com seguranças. Se importaria em cuidar desses assuntos? Acha que precisamos de seguranças? Uma peça sobre duplices pode ser controversa, mas seguranças seriam absolutamente necessários? Não sei se você assistiu muitas apresentações, mas em Novigrad o público pode ser bastante... difícil. Maçãs, tomates, ovos podres e esse tipo de coisas? Machados, cutelos e tijolos, na verdade. Está bem. Sabe de alguém adequado? Quem sabe no porto? Certamente vai encontrar homens dispostos a qualquer trabalho por algumas coroas. Como posso ajudar a espalhar a notícia sobre a estreia? Bem, gostaríamos que a cidade inteira soubesse, então certamente temos que falar com os trovadores. Quem são os trovadores? Artistas de rua. Faça que anunciem a estreia e até mesmo os mexilhões do porto vão ficar sabendo. Onde os encontro? Eles costumavam ocupar uns quartos nos miúdos, numa casa, mas não sei se ainda estão lá. Não os vi nas ruas recentemente. Podem ter pendurado as meias calças. Vou ver se os encontro e se trabalharão para nós. Obrigado por ajudar. Voltarei quando encontraram inseguranças. Até mais, então. Colo . Ei, olha aquele vagabundo! Quem quer ser o próximo? Boa lourda, bela movimentação. Está me desafiando ou vai querer enfrentar o Raul? Um bruxo contra a fera de Metina! Instinto assassino contra a fúria primordial! Gostaria de contratá-los. Estamos apresentando uma peça. Precisa que lutemos no palco? Na verdade, quero que sejam seguranças, mantendo a paz, garantindo que ninguém termine levando uma surra, no palco ou fora dele. Pediu pros caras errados. Nós só distribuímos porrada. Que tal uma aposta? Se eu vencer o Raul, vocês trabalham pra mim de graça. Sabe, o Raul não é fã de teatro. Foi um romance que não deu certo. Não entraria em detalhes. Vai precisar de algo especial pra você vencer. Que tal o seguinte? Lute contra nós dois ao mesmo tempo. Será a luta do século. Um bruxo contra o dragão de duas cabeças de Metina. E se eu perder? Haha, você vai perder. Mas ainda faremos os serviços. Você só vai ter que pagar o dobro. Está bem. Lutarei com os dois ao mesmo tempo. Cospe a grana primeiro. Se perder, ela é nossa. O dobro do que recebem, como prometido. Mas se eu vencer, recebo de volta. Raul! Acabe com ele! Tenho algo especial preparado. Tirem ele lá de trás! Tirem ele lá de trás! podrecer tira a dlaça. Tirem ele lá de trás! Bate logo nessa vadinha, porra! Não vamos esquecer dessa surda, porra! Não vamos esquecer dessa surda! Eles estão tão vazio, velho! Não é com frequência que levamos uma surra dessas, hein, Hal? O cara não fala, mas posso ver na cara dele, ele gostou de você! Está na hora de descansarmos, vamos guardar o que quiser! De graça, hein, Hal? O seu dinheiro, pegue-o de volta! E não se preocupe, vamos estar lá antes de... A dança do céu! Ou seja, não vai, não vai. É isso aí, hein? Falando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.